E sem usar uma conta de ordem Aliás, falou que o Deus O Brasil de Morro Alcançou mais de 11 milhões de pessoas E o Brasil de Morro Não há de julgar Você é Brasil E não tem barreiras capazes de segurar você Continue arquivetando, Morro É isso aí A felicidade para todos nós Para vocês, para mim Para toda a equipe da Polishop Para toda a diretoria, para toda a gerência Contato no time Com o de vocês Pessoas que estão envolvidas Pessoas que estão comprometidas com a Polishop Acabou de voltar de Las Vegas Ficou entre as 10 mulheres mais bonitas do mundo É isso? E eu não tenho dúvida Que vocês podem ver E realmente Em poucos meses Fala o seu vídeo e isso pra gente Primeiramente, boa noite a todos Muito feliz de estar aqui Fazer parte da Polishop É uma honra de honra pra mim E o universo foi incrível Que eu vou levar pra você Oi gente É uma honra de honra de honra de honra Que eu estou aqui no instrumento da Vandora Para a Disney Eles dançaram uma linha Chamada Cinemédia Olha só Que coisa mais linda Também tem pulseirinha Gente, eu venho fazendo algumas receitinhas Porque eu estou na casa nova E porque, enfim Há pouco tempo que eu vim morar sozinha Então eu estou experimentando algumas receitas E eu estou de férias também E o pessoal ficou assim Nossa, é muita gordice Que não sei o que Ó gente, eu queria dizer pra vocês Olha a caixa ali de bolsa Eu queria dizer pra vocês Que eu sou assim mesmo Tá bom? Que de vez em quando Eu como algumas coisas Um pouco durosas Mas é assim mesmo Eu sou acostumada No meu café da manhã Na minha casa Eu tinha tom De vez em quando Eu gosto de comer algumas coisas Que me dão sustância mesmo Como diz o meu amor E é isso Daqui a pouco eu estou voltando pro Piauí Vou logo avisando aí Pro pessoal da minha família Minha mamis Que eu quero panelada Que eu quero um monte de vaca Que eu tenho que saudar Não, eu vou dar pra minha prima Oi gente Já estou pronto Estou aqui com a primeira opção Do vermelho Acabado Daqui a pouco eu mostro pra vocês Eu mostro uma fotinha Que me arrumou hoje Foi ele Esse maravilhoso Já estou chegando já lá Gente Esse aqui foi o meu escolhido Esse vestido aqui Muito fofo Da Aya Esse aqui É o colar Da Ana Rocha Polinário O anel E o brinco Ó Essas coisas só acontecem comigo Estava eu né Chegando aqui no evento Linda crente Pensando que eu já ia chegar no evento E o Uber me deixou no lugar errado Agora estou tendo que dar uma volta De salto Com um vestido longo Pela marginal Agora a gente está perdido Acabou a linha vermelha Que a gente segui Meu amor É a linha Você pega Socorro Socorro E a gente está aqui Já estirando Está o horário certinho Para a gente entregar Para a minha Estou aqui quietinha Só enchendo a minha barriga Muito difícil Muito bitchada Muito Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu só queria agradecer a vocês. Eu tenho uma grande honra de participar dessa marca. Queria agradecer a todo mundo que foi lá. Que participou do evento. Obrigada pelo carinho. Foi incrível. Foi incrível ver vocês lá. E fazer parte disso. E representar essa marca maravilhosa. Gente, olha só essa promoção mara que eu acabei de saber que tá rolando aqui na Polishop de final de ano. Você tira uma foto com o produto que você deseja. Precisa ter esses produtos que estão aqui na promoção. Você tira a foto com ela. As 10 fotos mais curtidas. E as 10 mais curtidas vão ganhar o presente. Gente, olha que mara. Mas lembrando que você precisa postar com a hashtag Meu Desejo Polishop. Marcar Polishop. Marcar um amigo. E você ganha um produto Polishop Mara. Tá esperando o que, gente? E você ganha um produto. E você ganha um produto.